O queima futsal perdeu a invencibilidade na Série Ouro e a derrota aconteceu em casa. O time de Ponta Grossa até saiu na frente com o Erikson após bobeada da defesa do Morama. Os erros, inclusive, foram frequentes dos dois lados, mais para o lado do queima, tanto que Pedro empatou após o lançamento. No segundo tempo, o goleiro Xuxa fez três defesas seguidas, porém não conseguiu intervir no chute de Caio. Final queima 1, o Morama 2.